Se eu ficar aqui na frente, vai nascer mais uns dois meninos. Tá certo, não? Eu pretendo. Vamos, 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 tá todo mundo nervoso, já tô de boa, já cheguei de hoje. Aqui eu tô em casa. É it Mano e gostou. Porque é carnaval, sempre louco, tá na avenida. Mas caso ela brincar, eu vou pedir pra parar, parar, parar. É carnaval, sempre louco, tá na avenida. É carnaval, sempre louco, tá na avenida. Eu vou fingir pra parar Parou? Vem alemão Faz o que tu vai pegar Tu vira a festa, o alfóquio e o desenho Coragem vai ficar quando eu falar Vem alemão, vem alemão, vem alemão O safe heavy é violé É violé É violé É violé É violé Você tá feio, tô passando, se ficar Eu tô levando, eu tô levando Com muita humildade, muito respeito Se ficar eu boto no queijo Boto no queijo, boto no queijo Boto no queijo, boto no queijo Boto no queijo, boto no queijo O que é isso é sempre rei Vem reta carnaval, segue reta na avenida Mas caso roda briga, eu vou pedir pra fazer Bota pagodão, ponto net Mas isso vai pegar, subindo a caixa do ar Só que tem sangue no olho e coragem E tá quando eu falar Sai daqui, estou passando, se ficar Eu tô levando, eu tô levando Eu tô levando, eu tô levando, eu tô levando Eu tô levando, eu tô levando, eu tô levando Vem, 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 vem Vesco, muito humildade, muito respeito Se ficar eu boto Boto no queijo, boto no queijo Gente, eu vou olhar mil vezes pra trás aqui Porque eu também, como eu disse, tô nervoso Tudo novo é foda